4,3,2,1, volta. 3,4,2,7, decolando. Desenvolvido, cruzo, topo, reporta de Minas Maracanã. Reporta de Minas Maracanã. Pode considerar a resposta, já. 3,9,9,9,9,9,9. Estávido. 3,9 9,0. Tá. Ó. A CIDADE NO BRASIL 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 E a E-Rola da pista 2-0 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 Olha isso, pode apresentar aqui. Caralho, entendeu? Então vamos, deixa eu seguir. Coletou. Meia, linha decola, 2-0 esquerda, 1-9-0 com as demais. Banda de pássaros, 1-1-10, não é? Pássaros, 1-1-10, deixe picular. Grápis de informação, controle agora em 1-9-0. 1-9-0, é um bando de pássaros, tá? Obrigado, até mais. 1-9-0, 3-0-2-6, confio? Confio, obrigado. 1-9-0, 3-0-2-9, decolado, passando 4 metros. É uma companhia, cara, não fez muito? Eu vi. Eu, de lado desse número, vou colocar um cheiro de abertinho, né, galera? Não dá merda, não, não foi? É? É. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Maravilha, Maravilha, Maravilha 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 O que é isso aí? Qual que é a pichão, essa, sei lá aí. O objetivo vai bater lá em cima, no lado, não se confia não com isso não, cara. De 2020, né? É 0.08, tem uso, é a 2A esquerda, a gente chama 0.06, completo procedimento, chama na final. 0.06. 1.031, ingresso na Alfa, mantém o ponte vengo. Alfa, mantém, 10.3, 0.1, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.